Uma boa tarde a todos. Na verdade, eu vou dar continuidade ao que foi falado aqui de manhã. Eu quero agradecer a Raquel, que falou do governo, quero agradecer ao Walmart, que já fez um pedaço da minha apresentação. Obrigado. E também ao consumo consciente, o Aron nos trouxe. Na verdade, o que nós temos a apresentar aos senhores hoje é uma oportunidade de negócio de 4 milhões de dólares, de 4 milhões de reais, cujo valuation chega a 18 milhões. Nós desenhamos um modelo de negócio para a constituição de uma nova empresa, que chamamos de CBPAC Industrial, que seria nada mais do que a combinação da tecnologia com o investimento. A CBPAC Tecnologia, empresa nossa, ela ficaria 100% concentrada no desenvolvimento de novos produtos, novos mercados, e com isso trabalhando com exclusividade para o desenvolvimento de novos mercados e novos produtos na CBPAC Industrial a ser constituída. empresa essa que legaria, em regime de exclusividade, a exploração comercial de nossas seis patentes, sendo uma no exterior. Então, a CBPAC Industrial, simplesmente CBPAC, ela se encarregaria de industrializar, de comercializar e de distribuir os produtos de uma forma extremamente simpática no mercado, quer seja através de franquias industriais, para nós ganharmos corpo, ganharmos volume, quer através de operação própria, que frete é caro, para nós estarmos próximos aos nossos clientes finais, ou até dentro de um trabalho de primeirização dentro dos nossos clientes alvos. Com relação à matéria-prima, a matéria-prima que nós utilizamos é a mandioca. Mandioca, essa que é processada pelas fecularias, ela é apresentada de duas formas. É uma matéria-prima extremamente abundante no país, que nós a encontramos em forma de fécula, trouxe um corpo de prova, e que nós fazemos os tubetes, os vasos e outros produtos cantoneiros, ou quer seja em forma de fécula. Forma de fécula, ela é apresentada na primeira forma, que é um produto altamente higroscópico. Vocês de longe devem estar vendo uma coisa de isopor, mas se quiser podemos comer, que é altamente nutritivo. Em aplicações que nós precisamos ter a impermeabilização, nós temos uma parceria com a BASF, que nos fornece o biofilme, biofilme esse, que nos dá a possibilidade de entrarmos em mercados e até então não utilizar pela fécula, pelo problema de higroscópico. A fotografia que os senhores estão vendo, a nossa primeira máquina que foi concebida, construída, projetada, em operação no nosso site em São Carlos, foi construída pela S-Máquinas, a primeira máquina pioneira nesse mundo. A oportunidade de negócio, nós temos que estar preparados para capitalizar as oportunidades, que foi falado aqui hoje de manhã. Aqui nós falamos, por exemplo, no mercado, a segunda, se não me engano, a Search Hartman Group. O mercado cresceu de 2 bilhões no ano 2000 para 7 bilhões projetados para o ano de 2007, somente em produtos sustentáveis. Falou-se aqui hoje de manhã no lixo. O lixo é um programa que todo mundo está metido nele e o mundo, em alguns países, está proibido o uso de produtos que geram passivo ambiental no seu descarte. Outros países, no Brasil gostaríamos que fizesse nessa linha, estão concedendo incentivos fiscais até a taxa zero para aqueles que estão produzindo algo que é sustentável. Nós temos uma percepção, nós aqui nessa sala, as empresas, os governos, nós temos uma percepção do que é um valor premium, do que é um produto premium, como se paga por um produto. Nós hoje estamos vendo isso em supermercado, também estou completando o que foi dito aqui hoje de manhã. A nossa matéria-prima é abundante, tem um custo relativamente baixo, não é alto. E, por fim, temos uma máquina que é modular. Podemos atender a várias demandas num conceito extremamente moderno, que é o conceito do plug and play. Se vocês nos derem um ponto de energia e um ponto de água, nós produzimos, sem gerar nenhuma poluição, os nossos produtos de forma, dentro do cliente, numa operação in-house que seja. Qual é o nosso plano? Primeira coisa, nós temos que ser reconhecidos como uma empresa pioneira de tecnologia. Isso até envolvendo os nossos futuros parceiros para os ECTs. Nós temos que ter contratos fortes com os nossos parceiros dentro desse conceito da franquia industrial. E nós temos que ter novos produtos e novos mercados. Nós temos, partão, a CBPAC industrial tem que ser reconhecida, tem que ser líder no desenvolvimento de produtos e de tecnologia. E nós temos que estabelecer a nossa CBPAC industrial para que, de fato, seja uma empresa fornecedora de produtos compostáveis de fonte renovável de matéria-prima. Essa é a palavra-chave no mundo hoje. O plano de negócio nos dá sustento para falar isso. Nós temos 38% projetados, projetados, papel aceita tudo, acredito. E nós temos que criar, estabelecer novas unidades industriais, estabelecemos as nossas franquias e nós temos que estabelecer, criar nossa rede dentro dos seus clientes com produção in-house. Isso posto, a pergunta mais importante é assim. Bonito seu produto, você come seu produto e vai vender para quem, quando e aonde? Quem é seu concorrente direto? Para isso, nós fomos buscar, aliás, eu não preciso responder, o Walmart respondeu por mim. Eles estão procurando. Estão procurando que ninguém foi procurá-los para oferecer produto. Nós não temos conhecimento de nenhum concorrente direto para nós. Nós temos o mercado hábito.